A Paz do Senhor Jesus! Estamos juntos em nosso momento Escola Bíblica. Estaremos fazendo a leitura bíblica diária sugerida na lição de adultos. Nesta ocasião, estamos na 11ª lição do trimestre com o título A Promessa de Provisão. Neste sábado, o tema da leitura é A Provisão da Presença do Espírito em Nossas Vidas. Vamos ler juntos o texto que está em Êxodo, capítulo 33, verso 15, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4 e 5. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, De mim ouviste-se, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Este foi o texto bíblico devocional de hoje, sugerido pela lição desta semana. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, leve para a escola um amigo ainda não evangélico para ouvir a Palavra de Deus. Obrigado por sua audiência, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo Momento Escola Bíblica. E até o próximo Momento Escola Bíblica.